A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL R brains! Que que dou isso mais mal. Você precisa de this! Você precisa? Sim! Vamos tentar o mesmo. Sim... VamosLO colega a tira sobre os galas online... Sim! Vamos permitir isso. Só a tira de frente! Então o tilante me faça este galas! Bu시죠! Alô, galas. Você tem como e disse... LEGO! Boa, faz לidra! No! Gueira, chutante me deixa! F point nữa! Vão! Vão pra fazer! Aí! Vão pra fazer! Agora vamos pra fazer! A cada bada! A cada bada! A cada bada! Vamos atrás! Fala! Fala! Por que todos nós estamos fazendo isso? Estão fazendo isso? Sim. O que vocês estão fazendo? Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Bianca Carolynеров, eu venho Jesus, quer dizer, não sei se estar vendo o irmão? So eu vou andar aqui e eu vou passar por baixo, então eu vou fazer isso. Não, não, não. Você faz bem te eu, você não faz as coisas que eu vou dar para baixo. Isso é meu negócio. Eu vou sair em casa dele, não vou falar pra cá. Você vai ficar perto de mim daqui. Sim, você vai dar uma cara para baixo. Já, você vai pegar me e dar uma faculdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Juntos, você tá me dizendo pra quem você falou. Cante-se. Vá para ir para o dinheiro. Comenta aqui no qual. Entra aí. Sim. Você tem que ficar aí com um buraco que eu não estou perguntando? Quem não está com uma buraco? Não, não. Você não posta como? Ah! Não posta como. Olá, tá bom? Ok, ok. Se inscreva no canal. 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 E aí?